Aqui, direto da Loucos por Toys Loucos e Loucas, hoje, dia 15 de março, dia do consumidor E nós da Loucos por Toys não poderíamos deixar de prestigiar vocês, loucos e loucas Então, para aumentar a sua coleção, olha o que nós vamos fazer No nosso site, já está com 10% 10% em toda a nossa linha Temos também frete grátis para a região sudeste E 5% pagamento à vista no Pix Quem preferir parcelado, 5 vezes, sem juros Mas não para por aí, não Aqui está tudo louco, louco, louco E nós vamos melhorar mais Vou estar fazendo, já falei com a turma aqui da Loucos por Toys Que nego, não reclame Nós vamos dar mais 5% de desconto em cupom São 100 cupons, 100 E vambora, só vou parar aqui e esgotar E um detalhe, não vai cá só hoje não Vai até o final da quinzena Eu quero que você aumente a coleção E nós vamos ajudar para isso Derrubando o nosso preço Aqui é tudo é louco, é Loucos por Toys É nóis Pera, 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 pera aí Cupom LOCO5 em maiúsculo No final da sua compra, no carrinho, no campo Inserir cupom Aí coloca lá e desulta o desconto Agora pode seguir vinheta, produção Tchau 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 Tchau